E aí, curtiu esse trechinho? O nome dessa música é Walk Away e é o primeiro símbolo do meu projeto solo autoral chamado This Is My Dairy E será lançada nesse canal mesmo no dia 30 de dezembro, tá? Então fiquem de olho que vai ter vídeo e vídeo de tudo Salve galera, já tô de volta E seguinte, eu sei que tá tendo pouco vídeo no canal Recentemente E isso aconteceu por inúmeros fatores, né? Teve o lance da quarta dose lá que eu tomei que me derrubou completamente Agora recentemente eu fui no NotFest, né? Quem me segue no Instagram viu, eu fui no show lá e tudo mais Perdi completamente a voz nos últimos dias E pra melhorar eu ainda peguei um resfriado agora já que eu tomei chuva lá e tal E tem também o fato de que galera, esse lugar que eu me encontro no momento durante as férias É bem mais complicado de gravar vídeo, né? Tem muito barulho externo e tal É um pouco desconfortável, pra ser sincero Então é um pouco mais difícil de eu me sentir motivado pra gravar vídeo e tal Mas já tô devendo esse vídeo do Iron pra vocês já faz um tempo Fiz uma enquete na comunidade recentemente, né? Perguntando se vocês queriam ver esse vídeo primeiro Ou análise das letras do Dark From Wild, que também é um vídeo que eu tô bebendo faz um tempo já E a maioria queria ver a reação dos MVs e das letras do álbum do Iron, né? Do índigo No caso, na verdade, eu vou conferir os dois MVs aqui E já conferir a letra junto, né? Vou colocar a tradução automática aqui Que vocês mostraram pra mim, que realmente funciona E de fato fica muito bom, né? Dá pra entender tudo certinho e tal Porém eu só vou ver a letra dessas duas músicas em vídeo, tá? Depois eu vou conferir todas as letras do álbum sozinho E também o vídeo do making-off, né? Que tem o Iron comentando a respeito das faixas do álbum Esses vídeos eu vou ver sozinho, tá bom, galera? Se eu for trazer pro canal, vai atrasar muito a nossa série do BTS Que eu já tô devendo faz muito tempo E eu também tô com vídeos especiais pra soltar no fim de dezembro E no começo de janeiro relacionados ao BTS, né? Compilação de comemoração de quase um ano de canal E tal, os vídeos que tão dando bastante trabalho de fazer também Fora o lançamento da minha música dia 30 Então resumindo, estou bastante na correria aqui e tal Mas eu consegui um tempinho aqui e um pouco de motivação pra gravar esse vídeo E só lembrando, é muito importante que você deixe o like nesses vídeos Porque são vídeos que eu não faço cortes, edições, né? Então são vídeos que não são monetizados, né? Já que eu vou ver a letra aqui, ficaria bem ruim de cortar Então nesse vídeo eu peço uma ajuda extra a vocês, né? Deixa o like e também confira a sua inscrição no canal Tem bastante gente que assiste os vídeos e ainda não se inscreveu Então dá uma conferida aí também Que isso também ajuda bastante o meu alcance aqui, beleza? Bora conferir aqui então a música Still Life, né? Que tem vídeo com o Anderson Paak, né? O MV E a letra Eu vou fazer umas pausas aqui quando eu sinto necessidade, né? Vamos ver Muita historinha? Eu fico besta com a imagem desses vídeos aí, eu adoro Isso aí, tá? Tchau, mano Ah, assim, mano Ainda soa, vida? Isso mesmo, será? Still Life Porque é uma coisa que é meio que difícil de tu traduzir ao pé da letra, né? Tipo, Still Life Eu acho que é meio que isso mesmo, como se a pessoa fosse a vida Mano, é muito diferente esse estilo de clipe, né, mano? Tipo, eu acho que eu nunca vi nada parecido Eu tô entendendo até agora, ele tá falando sobre crescimento, né? Sobre motivação, disposição de viver e tal Isso aqui vai dar passado também A cor do Anderson Paak Eu como se eu não conhecesse a música já, né, galera? Caso alguém esteja chegando no canal pela primeira vez por conta desse vídeo Eu já fiz vídeo reagindo ao índigo do RM, tá? Um vídeo que eu foquei mais em produção e tal Então eu já conheço a música Mas quando tu vê o clipe junto e a letra, tu fica muito, né? Uma experiência diferente Parece que ele tá dizendo que, tipo, ele não pode ser colocado em uma caixinha, sabe? Ele tá em constante movimento e tudo mais, né? Com certeza Eu cliquei nesse clipe sem fazer a menor ideia de como que ele ia ser O clipe da Wildflower, que a gente já vai ver aqui Eu tenho uma noção, mais ou menos, de como é Eu acho, né? Porque eu vi uns trechos em stories e tal Esse aqui eu não vi nada Então eu não esperava que ele ia, né, evoluir pra isso Eu achei que ia ficar só no metrô lá e tal E eu não sei exatamente o que é isso Papel? Isso me lembra o último filme do Homem-Aranha Que tem aquela cena lá com o Dr. Stray e tal, né? Que eles vão pra outra dimensão e tudo mais E aí Aí tem tudo meio que se desfazendo e tal É parecido Muito foda, velho Você é louco O negócio é falar da flor, né? É um visual do Homem-Aranha É um visual do Homem-Aranha que eu não tinha visto ainda, tá ligado? Parece que todo visual funciona bem dele E o bagulho continua, eu não sei exatamente o que isso representa, se alguém souber, comenta aí, né? O metrô, né? O metrô, né? O metrô, né? Tipo, a vida mesmo, né? Tipo, passando e tal Aí até eu perco tudo com a área, mano Esse visual, você é louco Tipo, você vê que no clipe ele aparece sozinho várias vezes dentro do metrô, né? Sendo que tem pessoas lá Aqui, tipo, ele meio que voltou pro mundo real, né? Nesse finalzinho aqui Teve uma parte que mostrou no começo também Eu acho que tudo que a gente viu aqui Além disso, né? Todos os outros cenários que teve O próprio metrô que tava fazendo É tipo a mente dele, né? A mente dele em movimento, né? Tudo que ele tá pensando ali no momento As coisas acontecendo e tal Eu acho que é isso Antes de começar o canal Eu não tinha o costume de ver clipes em geral Assim, nem dos artistas que eu gosto Não era uma coisa que eu costumava fazer Sempre fui o cara mais da música e tal Então acaba que eu me impressiono mais do que o comum, né? O negócio já é foda Mas eu acabo achando mais foda ainda Por não ter o costume de assistir clipes e tal Eu achei o conceito incrível O lance do metrô e a parada que... Eu não sei exatamente o que é Eu acho que representa transformação, né? Você vê aqui, tipo A parada se desfazendo aqui, ó É meio que isso O constante movimento da vida e tal As coisas sempre indo pra outros caminhos Você aceitar que você não pode ter controle sobre tudo, né? Você tem que estar preparado Pra as coisas tomarem outros rumos E estar disposto a se adaptar a isso, né? E claro, continuar seguindo sempre o seu sonho Independente disso Não sei se eu brisei muito aqui Mas, bora pra aquela, né? Aquela, meu Deus Isso vai ser incrível, galera Vamos lá, Wildflower Essa música, hein, mano Eu vi bastante, ó Mano, esse MV vai ser... Ai, velho Será que eu tô preparado? Ih, cara, esqueci de deixar o enlê Calma aí, calma aí Calma aí, chat A Campo de Flores é onde eu estou Ai, cara Chidade Vou sair daqui Oh, 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 oh Não sei se está para ver Ah, velho, olha Agora vai dar pra ver, mano Caralho Nossa, velho O Arn não para de ficar bonito nos vídeos, velho, não dá Nossa, pera, eu perdi a letra aqui Me distraí com o Arn, galera, foi mal Me distraí com o Nanjoon É só Nossa, velho Eu tô emocionada, a parte dele Eu quero pausar, mas eu ainda não quero Eu tô entendendo a letra, galera Mas tá tão linda a letra Que eu sinto que qualquer coisa que eu vá comentar Não vai fazer jus à beleza dessa letra Vai parecer superficial Nossa, velho Esse cenário provavelmente representa desesperança É isso que é powerwork Olha essa coloração, galera Eu briso muito com a coloração Flower, flower, moon E aí, galera, tem uma quebrada aqui, calma aí Eu não tava conseguindo nem mais enxergar o clipe Começou a dar um corte Aqui, né, tipo, o ápice do desespero, né, a tempestade E aqui, né, tipo, o ápice da lucidez, né, tranquilidade Eu falei que eu tava meio desmotivado esses dias, mas eu tô ficando muito motivado assistindo isso aqui, velho Independente de onde eu tô De eu estar resfriado ou não, eu quero continuar gravando vídeo, mano Eu perdi um pouco na letra aqui, eu me distraí com o microfone do Arlen E com o arlen Calma, eu acho que eu perdi toda a letra nessa parte Que eu fiquei muito futurizado, tá, calma Obviamente tem umas partes que acaba, né, não sendo tão legal Qualquer coisa vocês comentam aí pra mim Se tiver alguma parte muito discrepante Se ficou muito errada a tradução Que vocês queiram que eu entenda melhor Então vocês comentam aqui Olha a Gigi Laugh-Bern Será que ele performou de fato essa música? Eu adoro essa parte O violão fazendo a melodia do vocal junto, velho Eu não comentei isso na análise Eu adoro esse final da música, galera Que volta pro começo, velho Calma aí, galera, que tá foda aqui, tô tendo com a sua alma de toda hora Eu gosto desse tipo de coesão nas músicas, sabe? Tipo, você voltar pra um lugar familiar, assim, sabe? Não se explicar, velho Essa eu sei que é foda Nossa, e eu adoro a voz gravadora Open up Nossa, dá uma preenchida Ah, parece que ele performou de fato essa música, né? Comentei pra mim E aí depois, com certeza, eu vou conferir Eu performo só assim também, velho Serenidade, né, velho? Nossa Acaba na fase anterior, né? Nossa, velho O bagulho foi bonito, mano Cara, que me virinho, na moral Ah, legal aparecer a BTS Ah, tá, porque tá no canal do Banco da TV Legal ser, tipo É uma coisa boa, mas legal esse lance dos projetos solos dos meninos Ser bastante associado ao BTS, né? Porque tem bandas, artistas e tal Que os projetos solos são completamente associados, né? Das bandas e tal E aqui não rola muito isso, né? Tipo, né? É o projeto solos do RM Mas faz parte do BTS também, de certa forma, né? E eu não vou ter muito que comentar Eu, como eu falei Qualquer coisa que eu tenho de comentar A respeito da letra de Wildflower Eu vou achar que vai estar sendo muito superficial Mas eu entendi a letra, tá? Galera, se vocês quiserem comentar aí qualquer coisa Se vocês tiverem coisas a mais Se vocês queiram comentar e tudo mais Eu achei maravilhoso O tipo de música realmente dá muita motivação Ainda mais com esse vídeo maravilhoso aqui Eu acho que eu entendi bem essa questão, né? Tipo, do cenário representando diferentes momentos da vida e tal E da saúde mental mesmo, em geral, né? Bom, galera Quanto aos próximos vídeos do canal Do BTS certamente vai ser finalmente A análise das letras do Dark and Wild, né? A parte 1, no caso E tem também a grande compilação do BTS Que vai rolar agora no finalzinho de dezembro Eu também tive que dividir a compilação em duas partes Eu separei a compilação entre a era pré-jornada com o BTS, né? E a era pós-jornada com o BTS, né? A gente tem meio que a nossa era pré-debut aqui no canal, né? Que foi antes de eu começar a jornada com o BTS, né? E eu não sei dizer ainda qual vai ser exatamente o próximo vídeo do canal Se vai ser a análise das letras do Dark and Wild Ou a primeira parte dessa compilação Vai depender muito de quando eu vou conseguir um momento bom aqui Pra gravar a análise das letras, né? Que é o vídeo que eu vou ficar bastante tempo gravando e tal Então se eu sentir que vai ficar um pouco mais difícil De gravar esse vídeo com antecedência Eu já solto a primeira parte da compilação Que tá quase pronta já, né? Pra vocês não ficarem muito tempo sem vídeo e tudo mais Muito obrigado pela paciência e pela compreensão Relacionada à minha ausência aqui E a gente se vê muito engravidado Valeu, tamo junto Valeu, tamo junto Valeu, tamo junto Até a próxima